Olha, os caras ainda estão lidando com o chinelo do Ambev lá, meu Deus, vou andar de carinho, funciona o alarme? Funciona? Ah, vou acelerar o Fordinho, nossa senhora, porque o professor foi aí né, é mas não, xerecou o alarmezinho, aí ó, abriu E aí ó, vamos dirigir de Fordinho, 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 e aí, e aqui é alto né moço, aqui é de ponta, sabe isso? Oiá! O Ambev, olha, o Ambev, o Ambev, o Ambev é uma comédia, cara, não tem, não tem, não tem pra bater Os bichos são fodas 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 Ai, 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 você é atropelado, meu Deus Eu que dei pra vocês que fico louco Ó, sobe aí, sobe aí, ei, sobe aí, vamos fazer que nem caçamba, sobe aí Só chegar lá e vai dentro, vai aonde daí? Bora! Aí ó, vai comprar o chapéu de palha Vai comprar o chapéu de palha Aí ó, quem quiser, adquira, adquira já o seu chapéu com o lixo É só bater na gabina e adquirir Aí ó, o Cezinho já subiu ali em cima, ó E o Ambev também, ó Bora, bora, bora Eu vendo, eu vendo, cara, tem que vender, tem que me virar, né, cara Tem que se virar fácil É que nem a... Mas tá barato esse chapéu, né, amigo? Tá barato esse chapéu, né, amigo? Uma vez eu tinha um adesvinho do meu aqui Pô, não filma nem pra baixo aqui Tá meio revirado Caralho, revirado Ô, caralho, caiu meu chinelo É, Caio, caiu assim, não dá boa, né Aí ó, hã? 5, 3, 8, 11, isso, coisa errada Não tem nada assim, cara Eu tinha um do Caio ali, tirei, ó Mas vou botar de novo Tirou, vai, ó A sorte que me deu pra lá ainda Tirou o meu Tirei? Não, 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 não Muito grande, eu tava chegando pra lá, cacete Ah, botou o outro do maior? Não, não Eu botei o outro Ah, eu botei o outro ali Fez o certo Ratiou, ratiou Liga aí, liga o ar-condicionado que já tá apertado aqui Vamos, Davi Tanto aluia, pensa assim De tudo isso de uma vez só O cara enlouquece, né? Pode bater aí Bate engatado Já tá ligado na mulher Aí Ó Ó O eleitor de coxinha aí, ó Ó Bote coxinha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos reanimar Vamos reanimar Vai, vai O Verne é pior O Verne é aqui, ó É aqui, ó O Verne é aqui no rumo da cama aqui, ó É no rumo da cama aqui, ó É no rumo da cama aqui, ó Vamos reanimar os tempos do fardinho Vamos O que que quebrou tudo? O que? O que? Ai, pode sair já Meu Deus Opa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bora pra casa Ai, cabeça Caralho Falei tua É Não! Foi isso, baby. Não! Não, não. E aí Aí ó, pode até Pode até ter vida melhor Mas não presta Tá Shakezinho Já me se donar Eu caio lá esperando Deixou os farolos do caminhão aceso Aí depois não pega Eu tenho que pagar meio de shake pra ele Pra acabar Pagar meio de shake pra mãe Você tá doido, moço Abicudinho Esse cai lá Tá matando Esse aqui vai ficar mais pronto Não, ele vai ter um mistério Ah Esperando Onde você tem que ir embora Fui lá e arra o caramba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.